Diante da previsão de chuva até pelo menos esta próxima sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recomenda que, se possível, motoristas adiem suas viagens. As rodovias estaduais e federais que cortam o estado ainda registram mais de 100 pontos de interdição nesta terça-feira. O comunicado foi divulgado pelo Tenente Pedro Ayara. Segundo o Militar, o volume de água que está penetrando o solo é muito grande, e isso acaba saturando o solo. Essa saturação de água provoca movimentos de massa. Por isso, as inúmeras notícias de relatos de desmoronamentos, buracos na rodovia e queda de barrancos das encostas. O Tenente também orienta que a população fique atenta a sinais que possam indicar desabamento de imóveis. Para isso, ele orienta que as pessoas devem ficar atentas aos alertas de riscos geológicos emitidos pela Defesa Civil. Para encerrar, o porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que, ao perceber que sua residência está apresentando algum indício de colapso, infiltrações, água passando com muita força em uma área que não está acostumada a passar, solo estufando, janelas e portas emperrando ou afundamento de piso, prefira abandonar a sua casa e aguardar em segurança em outro local. Tchau! Tchau! Tchau!